Boa tarde, rapaziada, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje tivemos a coletiva da Leila Pereira, aí na parte da manhã. Foi uma coletiva rápida, foi uma coletiva rápida, 20 minutinhos, não foi uma abertura muito grande para muitas perguntas. Depois a Leila atendeu alguns jornalistas aí, não teve espaço muito para a mídia, palmeirense fazer pergunta, pelo que eu fiquei sabendo, mas teve uma repórter aí, uma jornalista que todo mundo já conhece, que é assumidamente Gambá, ou como queira, Coritiana, que fez, na minha opinião, faltou com respeito com a Leila e faltou com respeito com o torcedor palmeirense. Eu não sei como a Band encara esse tipo de situação, não vejo com bons olhos isso, né? Você está ali para fazer pergunta séria para a presidente Palmeiras e acaba fazendo gracinha, né? Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem, aí vocês dão a opinião de vocês. Eu estou muito animada. Antes mesmo de... É, você está animada? Mas eu te conto como é, é legal ganhar o Mundial. Você não aceita, bom? Não sabe, não. Não sei, sim, senhora. Vamos lá buscar o nosso bi-mundial. Tá vendo? Na minha opinião, isso daí é uma falta de respeito com o Palmeiras, sabe? Não deve nem abrir espaço para uma jornalista dessa fazer esse tipo de graça. Estava ao vivo ainda, né, rapaziada? Na minha opinião, isso daí tem que ser... Jornalista desse tipo não pode nem entrar dentro do Palmeiras. Não sei a opinião de vocês, se vocês acham que é uma brincadeira ou não é. Eu não gosto desse tipo de brincadeira aí, porque ela, ao vivo mesmo, já assume ali corintiana, né? Todo mundo sabe que é corintiana, mas vai ali fazer uma gracinha dentro do Palmeiras. Então, quero que você deixe aí o que você achou sobre a coletiva da Leira no geral e também sobre esse tipo de gracinha de jornalista, né? Outro dia tivemos também o caso do piloto de F1 também, né? Que fez uma gracinha, né? Com o Lando, né? Lando Norris, né? E acabou tomando uma invertida. Vou colocar aí o vídeo para finalizar. E é isso, rapaziada. Não esquece de deixar o like e ativar o sino para receber mais vídeos aí da TV Alviverge. E a Leila se saiu bem, na minha opinião também. Valeu! Eu estou muito animada, Marília. É, você está animada? Mas eu te conto como é. Legal ganhar o Mundial. É, você já aceita, tá bom? Não sabe, não. Sei, sim, senhora. Vamos lá buscar nosso Bimundial. Valeu! Chora, Marília! Palestra!